Olá, boa noite, queridos do canal Brincando com Ideias, sejam muito bem-vindos, vamos começar mais uma live de Logicando. Quanta gente bacana já nos comentários, então desde já uma excelente noite para vocês, aqui em São Paulo esquentou, então já deu para dar uma animada boa, estou vendo que o pessoal está animado aqui também, olha lá o Rubens, boa noite Rubens, tudo bem? Lucas, boa noite Lucas, vamos fazer mais um Logicando hoje Lucas, olha o Jacobson aqui também, faz tempo Jacobson que eu não te vejo nos comentários, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, Marco Aurélio, nosso novo aluno do curso, começou terça-feira no curso de arduino.net, Marco, seja bem-vindo à live, satisfação ter você por aqui, vamos aproveitar hoje mais um Logicando, exercitar lógica, Rick Brasil, tudo bem? Boa noite Rick, saudações a todos os amigos, hoje com pipoca e tudo mais, está ficando cada dia melhor esse canal, opa, por conta de vocês galera, está ficando cada vez melhor, e aí a gente tem que caprichar, né? Estamos aqui na obrigação de caprichar, de também fazer o nosso melhor para retribuir. Irailson, boa noite Irailson, lá de Boa Vista, Roraima, boa noite para toda a galera de Roraima, um prazer estar chegando até aí também. Jota Robert, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Quem não conhece Logicando? Logicando é uma série aqui do Brincando com Ideias, onde a gente mexe com a lógica de programação, a gente traz alguns desafios e explica como que foi a montagem da lógica, né? Como que a gente traduziu o que a gente estava pensando em querer fazer e como que a gente traduziu isso para a linguagem do programa, no caso do Arduino, né? Do da linguagem Arduino. Já estamos aqui com o projetinho, que vocês devem ter visto na capa, né? Vamos pegar a câmera para mostrar aqui. Vem comigo, vem comigo, olha lá, esse é o projetinho, a gente vai falar sobre a lógica desse projeto hoje. Então a gente aperta esse botão, é aquele famoso Rotary Encoder, né? A gente roda aqui, ele tem lá o menu, está vendo? Lá no display. E conforme a gente seleciona a opção, ele muda a cor do LED, olha que bacana. O LED está aqui para a gente ver um exemplo, né? E a gente mudando aqui as opções, a gente está selecionando as opções no menu para poder, por exemplo, executar, né? Quando a gente selecionar algo e aí que o Arduino execute aquela opção, a gente vai lá e aperta o botão. Então vamos trabalhar com essa lógica aqui. E olha, pessoal, queria já dar um parabéns para o Tiago Vilela. Parabéns, Tiago, que fez aí a pesquisa de uma biblioteca muito bacana para resolver o botão, esse Rotary Encoder. Então, galera, manda um joinha aí para o Tiago, porque ele realmente teve aí um trabalho, encontrou primeiro umas bibliotecas que não rodou legal. Mesmo essa aqui, ele deu uma fuçadinha, né? Para achar o jeito melhor de fazer funcionar legal. Eu até brinquei com ele, né? O primeiro teste que ele tinha feito, a gente falou, não, está muito, né? Está muito xing-ling, esse menu não está muito legal. Aí ele foi lá, deu uma fuçada boa e achou o jeito top de fazer o menu funcionar com esse botão. Então dá o like aí para o Tiago, que merece hoje o esforço de trazer tudo mastigadinho. Então é isso que nós temos hoje de desafio. E a dinâmica do logicando, né? Eu explico a lógica, né? De como que a gente vai fazendo a lógica, mas a gente deixa tudo disponível para vocês. Quando a gente faz no Tinkercad, que é aquele emulador de Arduino, a gente dá o acesso, já deixa público lá, o pessoal consegue baixar. Nesse caso, a gente está fazendo no próprio Arduino, então já deixamos disponível todo o programa, a biblioteca que o Tiago garimpou, encontrou uma biblioteca top, já está lá no nosso Telegram, tá bom? O Telegram é parecido com o WhatsApp, né? Mais ou menos, quem não conhece o Telegram, ele é da mesma empresa do Twitter, né? E o Telegram, ele tem alguns recursos melhores que o WhatsApp, como é o caso de você entrar lá no grupo e você conseguir acessar o que já tem de histórico lá. Então, lá a gente deixa esses arquivos, para mesmo quem entrar depois vai conseguir no histórico, inclusive tem uma opção lá para você ver os arquivos que foram postados, então você vai nessa opção, você já acha direto os arquivos que a gente deixa lá. Ou seja, acaba ficando uma biblioteca, né? A gente até brinca que o nosso canal lá no Telegram é o nosso fã-clube, porque a gente não só coloca aí os arquivos e tal, mas a gente também avisa, né? Essa live aqui, o pessoal que está ligado lá no Telegram já ficou sabendo, né? Logo cedo a gente avisa, então você não fica dependendo aí do YouTube, que nem sempre avisa, no Facebook também, né? Tá? Então, recomendo, peguem lá o arquivo e vocês vão encontrar não só o programa que a gente vai, né? Vai falar hoje, tá aqui do meu lado, olha aí, esse programa aqui, tá vendo aqui? Ah, hoje eu acertei, eu sempre erro, né? Porque na minha tela aqui, se eu fizer assim, eu tô mostrando para a minha tela, mas aí para vocês é o contrário. Então, hoje eu já inverti aqui, tô falando, ó, tá aqui o programa que a gente vai, que eu vou explicar para vocês essa lógica e é esse que vocês podem baixar, mas não só isso, não só esse programa, vocês também vão poder encontrar lá, junto com esse programa, esse arquivinho aqui, que é o arquivinho de esquemas de ligações, olha lá, tá vendo? Esse esquema aqui, tá aqui, cadê? Aqui, esse esquema aqui, já com todas as ligações que a gente fez, caso vocês queiram fazer também aí, tá bom? Essas ligações, aí a gente não vai ficar aqui perdendo tempo para falar que fio, aonde, nada disso, vamos direto ao que interessa, que é realmente a parte da lógica do uso aí, para vocês resolverem esse botão, esse rotário. Vou explicar um pouquinho também, né, como que ele funciona, esse conceito também, e quem ficar por aqui vai levar de grátis, né, na brincadeira, de grátis uma explicação também de interrupção. O que que é isso, né, essa interrupção? Também vou dar, até porque a gente utilizou esse recurso nesse projeto, então eu vou dar uma palhinha aí, do que que é essa tal, dessa interrupção, que no caso da lógica, né, é mais importante vocês saberem do que que se trata, que existe, para que que serve, do que propriamente saber usar. Saber usar, existe uma forma simplificada, usando funções do Arduino, e hoje até vou mostrar, já tá lá no programa, uma forma avançada, usando, né, registradores, que nesse caso aqui, eu fiz para vocês copiarem e colar, não tem, né, o objetivo de ficar mexendo muito nisso não, que é que é bem avançado, tá? Galera, beleza, então, e também, né, aqui para quem nunca participou dos logicandos, temos aqui o bate-papo, Tiago Vilela está comigo nos bastidores, lendo todos os comentários, comentários, algumas coisas ele mesmo vai estar respondendo, né, coisas que, que de repente uma dúvida, alguma coisa assim, e alguma pergunta interessante para a gente compartilhar, aí Tiago, tamo aí, e alguma coisa interessante para compartilhar, ele traz para mim aqui na tela, então, usem aí o bate-papo conteúdo para interagir do jeito que vocês quiserem, para também ideias de conteúdo aqui para o canal, ok? Esse canal aqui, ele é construído por vocês, a gente se baseia em pedidos, perguntas que faz nos comentários, e é muito importante para a gente saber o que vocês querem, para que a gente faça aí um conteúdo que vale a pena, beleza? Gente, muito bacana, quem acabou de chegar, seja bem-vindo, vamos começar então ao logicando, a lógica do programa. Hoje a gente vai até às nove da noite, beleza? Em alguns logicandos, a gente termina aqui e vai lá para o Instagram, né, faz um bate-papo lá, hoje a gente vai acabar ficando por aqui mesmo, tá? Hoje a gente vai até às nove da noite, aqui no YouTube mesmo, então eu vou deixar no final, lá os 15 minutos, ou até, enfim, o final da live para a gente bater papo, eu venho aqui para, enfim, perguntas, para a gente interagir, beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, de novo, né, já estava compartilhada, e vamos entender aqui a respeito dessa programação, aliás, deixa eu só fazer o seguinte, antes da gente entrar no programa, deixa eu explicar para vocês a respeito desse botão, desse botão, desse rotário, vou até aumentar um pouquinho, eu tenho um botão desse rotário aqui, tá? Parece um potenciômetrozinho, né? Então esse botão que vocês viram aqui no projeto, esse botão que tem essa, esse knob preto aqui, né, esse chapéu preto, exatamente um desse aqui, só que aqui ele está inclusive já num módulozinho, tá? Ou seja, é um encoder já num módulo para Arduino, facilita, tá? Porque se você usar só o encoder assim, do jeito que está, sem nenhum componente extra, precisa ter o cuidado de colocar alguns resistores, né, que a gente chama de pull up, esses resistores, a função deles, né, de pull up, aqui no módulo já está resolvido, tá bom? Então você está começando e quer fazer um projeto como esse, não fica se aventurando, ah, mas é mais barato um negocinho desse, olha, eu sugiro se você está começando, compra um módulozinho desse que também é, de repente, alguns poucos reais a mais, mas aqui você já tem os resistores tudo pronto, ou seja, é só ligar direto no Arduino, tá vendo? Não tivemos que se preocupar com a parte eletrônica, só com as ligações, ok? E para quem não conhece esse botãozinho, né, que parece um potenciômetro, ele acaba tendo, uma função de botão, tá, então a gente consegue apertar ele, né, muitos rádios têm essa função, né, de menus, assim, de aparelhos de menu, que a gente roda e aperta para dar um enter, alguma coisa assim, né, enfim, então ele tem essa função que para o Arduino é um botão, tá, é um push button isso, é tal qual, e aqui dentro ele tem mesmo essa função de botão mecânico, tá, botão mecânico, por isso lá na programação, a gente vai ter que se preocupar com aquele efeito bouncing, né, não se assuste, não se assuste, hoje não é sexta-feira 13, não é nada de terror, e eu acho assim, pessoal, até lá no curso de Arduino, eu comento para o pessoal, né, infelizmente na tecnologia, o pessoal bola uns nomes assustadores para as coisas, tá, em programação orientada ao objeto, que é o caso, né, eu comento isso nessa aula lá, eu falo isso, falo, gente, a coisa não é do outro mundo, né, o que complica é que botam os nomes que vou te falar, viu, herança, polimorfismo, propriedade, método, ou seja, caramba, e esse tal do efeito bounce é a mesma coisa, não é nada do outro mundo, o que que acontece? Quando existe um toque mecânico entre dois contatos, né, isso, toda chave mecânica, toda chave liga, desliga a mecânica, tem esse, tem essa questão, ou seja, são duas partes de metal que, quando a gente aperta, elas encostam, esse contato mecânico, ele gera uma interferênciazinha no momento que ele encosta, tá, ou a parte eletrônica, ou seja, ela, é, para o Arduino, ela não vai simplesmente de desligada para ligada de uma única vez, tá, tem uma interferênciazinha, e essa interferência faz com que o Arduino ache, acredite que a gente não apertou só uma vez, né, a gente sim, aperta uma vez só, mas por milésimos de segundo, é, essa interferência atrapalha o Arduino, e ele acha que a gente apertou três, cinco vezes, dez vezes, às vezes, em um único aperto, isso é o tal desse efeito bouncing, vejam, que nome, né, é, é uma interferência, tá, quando a gente aperta, ele fica maluco, e acha que a gente apertou várias vezes, então, isso a gente resolve na programação, né, na programação, tem outras formas também de resolver na eletrônica, tá, é, mas não é o nosso objetivo aqui, né, a gente resolvendo através da programação, tá resolvido e sem problema nenhum. Então, esse botão aqui, ele também tem essa preocupação, que nem os push buttons, tá, inclusive, lá no curso de Arduino, né, quem tá fazendo lá as aulas do debouncing, do botão, saiba que a mesma solução que a gente deu lá pro botão, você pode aplicar a esse botão aqui também. Além do botão, esse Rotary Encoder, ele funciona de que forma, tá, veja que ele tem uma rotação infinita, né, eu posso rodar pro mesmo lado, ele, ele, ele é 360 graus e depois continua, né, ou seja, e imagine assim, lá dentro, né, quando a gente gira, esse giro, ele tá dando contato a vários terminais lá dentro, tá, então, por isso que a gente tem aqui, basicamente, três terminais que são ligados em portas do Arduino, em portas digitais, tá, e ele vai girando, ele vai fazendo em contato e um, depois contato com outro, tá, esquece aquele botão que eu falei, tá, que o botão é a parte, tá, então, o botão é uma função, é como se a gente tivesse aqui dentro dois componentes, um é o botão, tira ele de lado, e o outro é esse giro. Esse giro, quando ele tá girando, ele tá fazendo em contato com esses outros terminais, ou seja, esses terminais lá dentro, ele tá em vários pontos do giro, então, ele tá girando, ele tá fazendo contato ali. Por que que são três, né, pra que seja possível que o Arduino saiba qual é o sentido que a gente tá girando, além de saber quantos toques a gente tá dando, né, quantos pulsos. Então, imagina, vocês já devem ter reparado, quando a gente mexe esses botões de volume, né, ou de outras coisas, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, né, aquele botão seletor, essas máquinas mais atuais, eles têm esses toques, né, eles vão dando aqueles toques enquanto a gente tá girando. Então, normalmente, cada um desses toques acaba fazendo esse contato entre esses terminais. três, e com três, a gente, o programa lá, o Arduino, ele vai saber se tá girando pra um lado, se tá girando pro outro. Por quê? É importante, né, se a gente tá aumentando ou diminuindo o volume, nesse caso aqui do menu, se eu tô indo pras primeiras opções ou pras últimas, né, então é importante saber o sentido. E quantos toques, porque a cada toque a gente vai mostrar no menu uma opção, se eu der dois toques, a gente passa duas opções e assim por diante, tá? Então, é mais ou menos esse mecanismo do encoder, que a gente vai ter tudo isso resolvido por essa biblioteca que vocês estão vendo aqui. Olha lá, no programa, vejam que lá no início do programa a gente tem esse include do Rotary Encoder. Essa biblioteca que é a que eu falei que o Tiago deu uma boa garimpada e achou realmente uma biblioteca bacana, tá? Antes ele tinha testado algumas outras que não funcionam legal. Então, essa aqui eu recomendo pra vocês poderem usar nesse caso. E toda essa programação, se tá indo num sentido, se tá indo no outro, já tá resolvido nesse Rotary Encoder. Inclusive, esse mesmo efeito bouncing já tá resolvido lá, tá? Então, a programação fica muito mais simples, simplesmente usando essa biblioteca. Aqui a gente vai usar o display, né? Então, estamos também com essa outra biblioteca aqui, que é a Liquid Crystal I2C. No caso, é uma biblioteca também que a gente tá deixando disponível pra vocês lá no Telegram. Eu acho que a gente ainda não colocou, enfim, eu vou até pedir pro Tiago colocar lá no Telegram pra gente essa biblioteca que ele usou, nessa versão exatamente que a gente tá usando, porque se você tem ela talvez mais antiga, talvez ela não vai ter alguns métodos que a gente tá utilizando aqui, tá bom? Então, é interessante vocês usarem já essa versão que nós usamos aqui. Essa wire aqui já vem com o Arduino, é simplesmente colocar ela em uso para que funcione aqui o Liquid Crystal. Gente, feito isso, então o que nós temos aqui na programação? O mais importante, né? Vamos falar direto do mais importante, que é esse Rotary Encoder. Como que ele funciona aqui no programa? O desafio aqui, por isso, de novo, eu digo que essa biblioteca é muito bacana, a gente testou e aprovamos, né? Ou seja, ficou do nosso gosto, porque é o seguinte, veja que o Arduino, lembrem do japonêsinho que tem lá dentro do Arduino, que eu brinco, só quem não ouviu ainda essa explicação, imaginem que todo o programa que a gente faz é uma lista de comandos, a gente manda lá para dentro, quando a gente carrega esse programa, e lá dentro tem um japonêsinho lá do Arduino, é um só, é um só, que fica lá dentro, ele mora lá dentro, ele pega essa nossa lista e sai executando, né? Então, a questão é, imaginem só, esse japonêsinho, ele tem que ficar olhando para os pinos do encoder, e ele tem que ficar olhando para ele contar lá, quantos foi para a direita, quantos foi para a esquerda, ele tem que ficar contando isso, porque o que o encoder manda para o Arduino são essas informações de ligado, desligado, ligado, desligado, quando a gente está girando. Então, o japonêsinho tem que ficar se preocupando com isso. Além disso, a gente quer que o japonêsinho faça mais, muito mais que isso, a gente quer que ele atualize o display, né? E aí é que estava o nosso desafio, porque outras bibliotecas que a gente usou do Rotary, a partir do momento em que a gente colocou junto o display, porque o display você tem que mandar o comando para o display mostrar alguma coisa, de novo, o japonêsinho que fala, ó, display, mostra isso em tal posição, né? Então, quando a gente colocava as duas coisas juntas, o encoder não funcionava legal, porque imagina o seguinte, você estava mudando posições do encoder, mas o japonêsinho está ali, mandando informação para o display, é um japonêsinho só, então ele perdia alguns comandos do encoder, né? E aí, aonde que foi a solução que a gente encontrou? A gente achou a solução através de um recurso que existe no Arduino chamado interrupção. Olha, eu diria que interrupção até que é um nome que não assusta tanto, pelo menos, né? Não é algo do outro mundo, mas muita gente não tem essa noção, né? Do que é essa interrupção. Imagine o seguinte, a interrupção é você, vamos supor, você dá lá, né? Você fez a lista de programa com mil coisas para o japonêsinho fazer, e carrega lá, japonêsinho, então quando você liga o Arduino, você fala, japonêsinho, faz tudo isso aí. E ele sai lá, sai lá, milhão, executando um milhão de coisas por segundo, mais ou menos essa velocidade desse japonêsinho mega rápido, ele está lá executando mil comandos que você mandou por segundo, mas em algum momento você precisa interromper ele. Imaginem, né? Ele está lá naquela lista, e ele está, parte dessa lista, ele está mandando comando para o display. Ele está, ó, display e tal, display e tal. Nesse momento, se acontecer alguma mudança no encoder, a gente quer interromper o japonêsinho, né? Japonesinho, para tudo que você está fazendo, não esquece, né? Ou seja, depois você vai continuar a fazer exatamente o que você estava fazendo, só para, pausa, na verdade, né? Pausa, e faz isso aqui para mim rapidinho e depois volta. Isso é interrupção. E vejam só, né? Lá no primeiro computador, a interrupção foi muito importante para o teclado, para o mouse, mas o mouse já veio bem depois, né? O teclado precisava dessa interrupção, porque imagine só, né? Ainda mais na época em que era um japonêsinho só, né? Hoje em dia, nós temos dentro do computador oito japonêsinhos, né? O octa-core, temos o quad-core, quatro japonêsinhos no celular, né? Tem oito japonêsinhos lá. Então, um pode ficar olhando o teclado, a tela touch do celular, e o outro fazendo, né? Programando, fazendo um aplicativo funcionar, se comunicando. Então, cada japonêsinho pode fazer uma coisa e um fica lá olhando o teclado. E na época que só tinha um no computador, que é o caso do Arduino, né? Então, se vocês pegarem um computador XT, por exemplo, lá da minha época, ele só tinha um japonêsinho, tá? Era só um processador, não tinha mais que isso, não. Então, gente, acontece isso, ou seja, essa interrupção possibilitou que o teclado funcionasse lá nos primeiros computadores, né? Ou seja, ele tá processando alguma coisa, se eu teclar alguma coisa, ele vai ser ignorado? Imagina, ignora, né? Ele simplesmente não ouviu, que foi, não recebeu essa informação. Então, aquela interrupção é isso. O japonêsinho, para o que você tá fazendo, dá um pause, faz isso pra mim como prioridade, e depois, manda a bala e volta o que você tava fazendo. Aqui, pessoal, no programa, essa interrupção, ela é importante pra tratar essa biblioteca. Então, vejam só, a interrupção não está dentro da biblioteca, não está resolvida pela biblioteca. Mas a biblioteca está preparada pra que, quando você usa a interrupção, beleza, a biblioteca vai funcionar. Ela tem um método, tá? A gente já vai chegar nesse método aqui, eu só vou adiantar aqui, olha, lá no início eu vou instanciar ela, né? Veja, de novo, né? Um nome que pode instanciar. Nossa, que... Gente, aqui eu tô falando japonêsinho, lê lá como que essa biblioteca funciona, e carrega ela pra sua memória. É isso. Tá? Então, ele foi lá na biblioteca, chamada Rotary Encoder, e carregou na memória dele, daqui pra embaixo, sempre que a gente falar Encoder, ele sabe que é esse módulo, tá? E ele já tá com todas as funções programadas da biblioteca já na memória dele. É isso que é instanciar esse objeto. E o objeto aqui se chama Encoder. Podia chamar qualquer outra coisa, tá? Podia chamar botão, seletor, o que você quiser, tá? Não coloque o nome nada a ver, tá? Banana, nada a ver, né? Flávio, ou seja, coloque o nome que faça sentido, tá bom? Então, no caso aqui, o Encoder, peraí, deixa eu só ver o que eu fiz, refazer, Pronto, aqui, aqui, o Rotary Encoder, aqui. Então, nesse caso, a gente pôs esse nome Encoder. Bom, isso é necessário pra que ela funcione, aí depois, nós, veja só, ainda aqui, no início, ó, setup, dentro do setup, aqui a gente preparou as portas, ó, pin, mold, de nada demais, fizemos um showzinho lá no display, quando liga o Arduino, mostrando lá alguma coisa, uma tela de apresentação, e aí, aqui, olha, ainda no setup, a gente criou essa função para configurar a interrupção, ou seja, aqui a gente está dizendo para o japonêsinho que existe uma interrupção, é mais ou menos, tá, bem mais ou menos, como se a gente pensasse assim, olha, japonêsinho, você tem dois ouvidos, tá, então, a gente pode considerar aí que você tem duas formas de eu te interromper, tá, se eu falar em um dos ouvidos, você sabe que é uma interrupção para fazer tal coisa, e se eu falar no outro ouvido, é uma outra interrupção para você fazer uma outra coisa, tá, então, isso você já deixa combinado com o japonêsinho aqui no setup, tá, então, olha lá, como que vai ser, vamos lá embaixo, nesse configura interrupção, e está aqui, olha, void, configura interrupção, eu tinha, veja, eu tinha fechado todas as funções, né, para mostrar um pouquinho mais, mais resumido, olha, aqui que é o sketch que a gente tem, então, a gente tem o setup, que está fechado, né, o que está no setup está aqui dentro, a gente tem o loop, esse botão apertado, eu já vou explicar, atualiza display também, e o que eu estou explicando está aqui, configura interrupção, bom, vamos abrir ele, o que nós encontramos aqui dentro, vocês podem copiar e colar do jeitinho que está aqui, tá, é, isso aqui é realmente comando de registrador para o Arduino, não precisamos nos preocupar com isso, simplesmente entender que, esse comando vai dizer, olha, japonês, as portas da 0 a 7 podem ter alguma interrupção, então, ah, beleza, então, porque se a gente não falar isso, e depois falar que tem uma interrupção, ele vai falar, não, mas, eu não estou preparado para interrupção, então, aqui a gente só está preparando ele, depois, aqui embaixo, é um outro comando, que a gente vai dizer, japonês, das portas 6 a E7, você vai ter uma interrupção, tá, então, é mais ou menos como se fosse, olha, se eu falar no seu ouvido esquerdo, então, você vai parar para fazer tal coisa, e o que é esse tal coisa? é o que nós temos nessa função aqui embaixo, e é uma função maluquinha, porque não tem nenhum void na frente, né, é uma função que tem sempre que se chamar com esse nome, ISR maiúsculo, tá, esse parâmetro desse jeito, tá, então, do jeitinho que está aqui, porque essa função será usada na interrupção, então, quando a gente parar o Arduino, o japonêsinho, ele vai executar o que está dentro desse programa aqui, tá, e esse programa aqui, esse TIC do encoder, é justamente o que a biblioteca tem preparada para ser acionada pela interrupção, ou seja, cada, e o que que aciona a interrupção? É quando a gente muda o encoder de posição, porque, se a gente ligar alguma coisa nessas portas 6 e 7, o que mudar nessas portas, vai acionar essa interrupção, e vejam só, se a gente der uma olhadinha rápida no nosso esquemático, olha lá o nosso esquemático aqui, na porta, está muito pequenininho aí, mas você pode confiar no que eu estou falando, esse fio amarelo, que vem do encoder e vai para o Arduino, e o fio cinza, eles estão na porta 6 e 7, então, quando o encoder tem alguma mudança, a porta 6 e 7 aciona a interrupção para o japonêsinho, e o japonêsinho manda a biblioteca encoder considerar que houve uma mudança. O resto a biblioteca vai fazer. Isso é que é legal. Então, olha, até agora, o que vocês precisam fazer é, abrir a biblioteca, habilitar ela, e copiar e colar, essa funçãozinha que está no final. Aqui, configura interrupção, e essa ISR aqui. Copia e cola para o seu programa. Pronto. Já está com o japonêsinho funcionando junto com a biblioteca. Feito isso, o resto agora está na lógica mesmo, na lógica de programação. E aí, a gente vem aqui para o loop, que é onde está a lógica. E olha aqui como que fica fácil trabalhar com o botão, uma vez que a gente está com essa biblioteca e a interrupção. Aqui, esse método getPosition, vai dizer em que posição que o botão está. Cada vez que a gente gira uma posição horário, ele vai somando o número da posição. Cada vez que a gente gira anti-horário, ele vai subtraindo. Então, é só contar. Se a gente pergunta para a biblioteca, qual é a posição do encoder? Ela vai dizer se está na 1, se está na 2, ou seja, a posição equivalente às opções que a gente vai ter no menu. Então, no menu não são várias opções? A opção 1, 2, 3, 4. Então, de acordo com a posição em que foi colocado o botão, a gente tem como tratar aquela opção do menu. Depois disso, então, a gente tem essa variável, posição, para guardar em que posição o botão está. E aí, simplesmente tratamos essa posição com o constrain, para quê? Para que a gente tenha os limites, porque o nosso menu só tem algumas opções limitadas, não é ilimitado. Então, a gente tem, lá em cima a gente colocou, olha, a posição mínima do menu é zero, e a máxima é 4. Então, ele só varia de zero até 4. Ah, eu tenho 10 opções. Coloca 10 aqui, tá bom? E aí, com isso, o menu nunca vai sair dessa faixa, para sempre ficar dentro ali do menu certinho. Bom, essa variável menu, ela tem a mesma informação que a variável posição, só que já com os limites, né? A gente nunca vai ter aqui o menu com 15, 20, mil, vai ser sempre entre 0 e 4. Aqui a gente vai ter essa condição, que se ele mudou a posição, então, a gente vai tratar lá para baixo, que houve uma mudança. Atualiza display. Esse atualiza display, ele está programadinho aqui embaixo também, olha, antes daquele configurar a interrupção, o atualiza display, ficou também tranquilinho, onde, ele, numa condição, ele vê se o botão está apertado, e esse botão apertado, é uma outra funçãozinha também aqui, bem básica, tá? Que aqui, nós estamos tratando o efeito bouncing, por isso esse milis, isso aqui vocês podem copiar tal qual esse botão apertado, tá? Então, mais um like aí para o Tiago, que ele já teve esse trabalho de deixar essa função prontinha, para que aquela interferência que eu falei, né? Do efeito bouncing, aqui ele já está filtrando, tá? A lógica desse filtro, é mais ou menos assim, quando existir uma mudança, que seria o primeiro toque, o Arduino interpreta isso como um toque, mas ele espera um tempinho, sem considerar se outros toques forem enviados para o Arduino. É meio que o Arduino, o japonêsinho lá, ele recebe o comando do toque, do botão, mas aí ele, por alguns milissegundos, ele fica surdo, ele não ouve o que o botão está mandando, ou seja, aquela interferência ele não ouve, né? Ele fica, por esses milissegundos, ele tampa o ouvido ali, a interferência passa, aí ele volta a ouvir de novo, para depois pegar o próximo toque. Então aqui já está resolvidinho isso, então quando a gente tem aqui no botão apertado, ele já sabe que realmente apertou, e não é interferência. Então se o botão for apertado, ele vai ligar a luz do display, tá? E vai contar, esse tempo display milissegundos, é para o efeito bouncing lá, tá? Para ele filtrar, ele sabe que então aqui apertou, bom, então, ele espera esse tempinho aqui, sem ouvir nada. E se, passarem cinco segundos, da última vez que apertou, aliás, esse tempo display aqui, pessoal, é para que a gente tenha a tela acesa por, nesse caso aqui, cinco segundos, tá? Então, na verdade, esse tempo display aqui, é para isso. então a última vez que apertou, ele vai contar daquele momento, e se passarem cinco segundos, ele vai desligar a tela de fundo, tá? Então, cada vez que eu aperto, ele começa a contar de novo o tempo. Eu apertei, ele conta de novo o tempo. É como se ele fosse fazer o reset no cronômetro, tá? Essa linha aqui, tem exatamente o efeito do reset no cronômetro. resetou, conta o tempo. Ah, apertei de novo o botão, resetou, conta o tempo. Cinco segundos sem fazer nada, ele desliga a tela do display. Tá? Voltando, então, atualizou o display, né? Olha lá, voltando para o loop, para a lógica principal, atualizou o display, e agora fica fácil, né? Por quê? Porque se for o menu 1, se o botão foi para o menu 1, então, o que eu vou fazer dentro desse Giro Encoder? Eu vou fazer o que eu quiser. Nesse exemplo, a gente está mostrando na tela qual é a cor do LED que foi escolhida, estamos ligando lá o LED RGB, apenas a parte vermelha dele, A verde e a azul, a gente está deixando desligado. Então, aqui, cada case tem a lógica específica daquela opção do menu. Olha lá, se escolher no menu 2, então, ele fica verde e liga o LED verde. Ou seja, dentro desses cases é que vocês vão colocar o que vocês querem que seja feito quando o menu estiver naquela posição. Tá bom? E aí, vai uma outra dica para vocês que vejam, esse menu que a gente está fazendo aqui, eles têm apenas um nível. Ou seja, a gente tem apenas ali a cor. é muito comum a gente fazer menus com mais níveis. Vamos supor, a gente escolhe a cor, aí depois no menu vem para escolher a luminosidade. Seria um segundo nível. Então, escolho o vermelho. Do vermelho, quanto que eu quero? Forte e fraco. Então, esse menu eu já teria dois níveis. E o menu pode ter muitos níveis. a gente vai escolhendo, 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 até chegar no final da opção do menu. Lá no curso de Arduino, a gente tem uma aula sobre essa estrutura. Hoje aqui não dá tempo, porque vocês precisam montar uma estrutura de dados chamado estrutura árvore. Para que tenha toda essa estrutura de opções de vários níveis. e depois o menu simplesmente vai tratar isso. Nesse exemplo aqui, a gente tem um único nível, então, ali o case já está resolvendo. Mas, principalmente aqui para quem é aluno do curso, tem essa aula, eu só não lembro exatamente o título da aula, mas é uma aula para fazer, para programar menu. E lá você vai programar em múltiplos níveis. Tá bom? Gente, é essa a lógica, tá bom? Não sei se esqueci algum detalhe aqui, mas vamos lá, estou vindo aqui para o chat, para o bate-papo, para ver se tem aqui algum comentário. E eu vou perguntar ali, pessoal, cadê aqui? Aqui. Aqui atrás, vamos ver se vocês descobrem qual que é esse joguinho que eu coloquei aqui. Eu quero medir a idade de vocês, vamos ver se vocês descobrem que joguinho que é esse aqui. Concerto, ah, o Charles, ô, Charles, é um projeto relativamente simples, mas a lógica de programação é complexa, é verdade. Reparem que, se a gente pensa, só o botão e a tela, mas a lógica, por quê? O japonesinho é um só, então é aí que fica um pouco complexo, porque a gente tem que dar conta de tudo e tem que ter interrupção para isso. precisa de muito conhecimento, por isso que tem que estudar muito. Parabéns, Tiago e Flávio. Obrigado, Charles, e eu só queria complementar, além de estudar tudo, que você tem toda a razão, Charles, tem que exercitar muito, tem que exercitar muito. Se ficar só no livro ali, só lendo, 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 só assistindo aqui as aulas, as lives, não rola. tem que estudar e também tem que fazer o projeto, tem que exercitar. Valeu, Charles. Felipe Salles, estou fazendo meu TCC com o braço robótico e vamos colocar um LCD. Vamos usar o Arduino Mega. Beleza, Felipe? Se for esses LCDs que nem a gente está usando, eu sugiro, tá, Felipe, você comprar, olha só, esse LCD, até ligar ele aqui, tá vendo? Qual que é a sacada desse LCD para te facilitar a vida? É esse módulozinho preto que tem aqui atrás, tá? Isso aqui é o módulo que, tá vendo, eu tenho só quatro fios, sendo que dois GND e VCC, né, e só dois de comunicação. Eu ocupo só dois fios no Arduino Uno. A biblioteca que a gente está usando exatamente para se comunicar com essa plaquinha, por isso aquele I2C lá na biblioteca, tá, Liquid Crystal I2C. Se você não for usar com esse módulozinho, você tem que ter aqueles, não são 16 fios, né, mas pelo menos uns sete fios, se não me engano, aqui do display vai para o Arduino, tá, ele vai ocupar umas sete portas, mais ou menos, e não é só a questão de muitas portas, de muitos fios, a questão é que fica muito fácil de dar algum problema no mau contato, tá, por isso que eu indico esse com I2C, porque normalmente ele funciona mais tranquilo, tá, dá menos problema, tá bom? é uma dica aí, o Marco acertou, é o Sonic, aí, Marco, colocamos aqui um flashback, e não é emulador não, viu, pessoal, não é emulador não, é o Sonic mesmo, é o, é o, é o próprio, o Master System 2 mesmo, o Atari, não, o Atari tá ali do lado, mas hoje eu não liguei o Atari, eu deixei os dois ali, né, o Master System e o Atari são os dois originais mesmo, e essa TV aqui, ela tem ainda entrada antiga, né, porque esses, esses consoles a gente ligava numa TV, ou seja, na antena, né, da entrada da antena na TV, então essa TV, esse display que vocês estão vendo, ela ainda tinha essa entrada de antena antiga, então permitiu eu fazer essa ligação pra poder colocar aqui no nosso, no nosso cenário, tá bom? E aí a gente vai deixar vocês escolherem o jogo aqui, hein, pouco a pouco, já sabem que tem o Sonic, tem o pessoal que acompanha, eu acho que a última live eu coloquei o, o Alex Kidd, né, então vou deixar aí pro pessoal escolher pra próxima live que joguinho que vocês querem que a gente deixe ali atrás. Érica, Tinkercad é legal, mas ver os componentes é muito melhor, concordo, Érica, plenamente, muito melhor. Mexer nos componentes também, né, e repare que se a gente encontrasse esse encoder lá no Tinkercad, talvez até a gente tivesse feito lá, a gente acabou fazendo aqui mesmo no Arduino, porque não tinha lá, e se fosse lá não ia ser a mesma coisa, aqui a gente tem realmente a sensação de estar mexendo no botão. Então, concordo com você plenamente. Tiago Souza, consigo fazer uma programação para colocar o Arduino junto com uma balança para pesar e fazer uma contagem de produtos? Com certeza, Tiago, você vai precisar o seguinte, tá? Nesse caso, a balança vai ser um sensor pro Arduino, um sensor de peso, e existem, tá? Você encontra já o módulo pronto para Arduino, para você não precisar se preocupar com a parte eletrônica, e é só você comprar esse módulo. Só não vou lembrar de cabeça qual que é o código dele, mas procura por sensor, balança, Arduino. Se atente para o peso máximo que você vai ter na sua balança, porque esses sensores, cada sensor tem seu limite. Então, se a balança precisa de mais precisão, compra lá que o limite seja de 1 quilo, 5 quilos, alguma coisa assim, né? Mas, ah, é uma balança para pesar uma pessoa, então já procura por sensores que têm a capacidade de 100 quilos, 120 quilos, sei lá, né? Então, com esse módulozinho, você vai ligar numa porta analógica, e aí vai ter lá uma biblioteca, alguma coisa assim, para que você receba essa informação do peso na sua porta analógica do Arduino, para poder ler essa informação e no programa calcular e saber qual que é o peso que a balança está recebendo, tá bom? A gente tem um vídeo no canal Brincando com Ideias que a gente fez um projeto com uma balança. Se não me engano, foi um projeto, inclusive, que a gente integrou com Excel, usando o Arduino Leonardo. Esse Arduino Leonardo, quando você liga ele no computador, o computador acha que você está ligando um teclado. Então, o que que acontece, né? Dentro do Arduino, você vai ter uma biblioteca padrão, mas que só funciona nesse Arduino Leonardo, que é a biblioteca Keyboard. Com essa biblioteca, você consegue mandar teclas, comandos de tecla para o computador. Então, o que que a gente fez? Ligamos a balança nesse Arduino como sensor, o Arduino calculou o peso e mandou pela biblioteca Keyboard o peso para o computador, como se você tivesse digitado esse peso. Então, o que que a gente fez? A gente abriu o Excel, colocamos o cursor lá e começamos a pesar. e o próprio Arduino, assim que ele mandava o peso digitando, depois no final o Arduino apertava o Enter. Então, imagina só, ele mandou o peso, Enter, então, cada pesada que a gente dava, ele ia para uma linha nova do Excel e ia preenchendo aquela planilha. Então, procurem lá no Projetos com Arduino, se não me engano, é a playlist que a gente tem esse vídeo. Está tudo lá explicadinho. Rick Brasil, sou tão velho que brincava com o telejogo da Filco, ainda em preto e branco, é verdade. E olha só, telejogo não tinha rotari, não, era potenciômetro mesmo. Você ficava girando. Não existia joystick, eram dois potenciômetros no console e também era aí, o console era basicamente isso, tinha só um botão liga, desliga e selecionar. São três botões seletores e os dois potenciômetros. E lá na tela, você tinha o joguinho que com o potenciômetro você girava, você controlava, enfim, lá na tela você controlava o joguinho. Igor, é um Sonic na memória de um SEGA funcionando? Não, Igor, é um Sonic num console Master System original. Inclusive, vocês estão vendo aqui na tela, está bem aqui em cima do meu dedo, esse aqui que é o console original do Master System, tá? É o Sonic mesmo. O cartuchinho do Sonic que está espetado ali, é que está tão preto ali, não dá para ver muito bem, mas é o cartuchinho do Sonic ali. Na época que era cartucho, não era, enfim, não era outra mídia. Piki, eu não uso Arduino, mas acho suas lógicas de programação muito bacana, que legal. E pelo seu título, imagino que você usa Piki, né? bacana, legal. Se não me engano, hoje em dia vocês têm também ser mais para Piki, enfim, tem facilitado bastante, né? Mas legal, obrigado, viu? Obrigado aí pelo elogio, bacaninha. Para quem está começando, nesse mundo de microcontroladores, eu não sugiro se aventurar logo de cara no Piki. O Piki é bom para quem está fazendo mesmo eletrônica, para quem está estudando eletrônica, por conta dele, né? Ele é mais barato, mais indicado para um produto, né? Para você fazer um produto, mas para aprender, tá? Só para vocês saberem, não indico, não. Aliás, né? Entre, enfim, todas as opções que a gente tem, está vindo aí o Microbit, que está muito legal para quem está aprendendo, muito legal. Kleber de Paula Dias, olá, tenho uma dúvida, eu comprei um Arduino Nano para um projeto, mas estou desenvolvendo a programação e conexões no Uno. Tem diferença? Deixa eu ver, o Nano, não, não tem não, Kleber, não tem não, porque o Nano é exatamente o mesmo microcontrolador do Uno, tá? É o mesmo. Inclusive, se você encontrar por aí o Uno SMD, que é o Uno também, tá? é só o chip que é menor. Você vai ver que é o mesmo chip que você encontra no Nano. O Arduino Uno SMD é o mesmo microcontrolador, internamente lá tem o mesmo japonês, tá? Mas, enfim, ele é menor, não é esse chip grande do Arduino Uno tradicional. E o Arduino Nano tem esse chip menor, mas tudo funciona igual, exatamente igual, tá? sem diferença nenhuma, Kleber. Pode fazer em um e depois só carregar no outro que vai rodar certinho. Donkey Kong para a próxima live, Ítalo. Boa pedida, Poxa, só não tem o Donkey Kong aqui, mas boa pedida, boa pedida. Opa, Cledierto está pedindo River Hyde, clássico da Atari. Esse dá para atender, Cledierto. Vou deixar anotado aqui, a próxima live, então, vai aí com o seu pedido, River Hyde, River Hyde, a gente vai deixar aqui com o Atari, então, funcionando, combinado. River Hyde, acho que era um dos que eu mais jogava. Tinha alguns outros bem bacana, mas o River Hyde, acho que demorava para a gente enjoar, né? A gente ficava jogando, jogando, e sempre quando, ah, estava cansado, enjoou de alguns jogos, pegava o River Hyde, que não cansava. É possível comunicar o ESP32, né? Com o Arduino, com o Ethernet Wi-Fi? Olha, Diogo, sim, é possível, mas deixa eu só entender, o ESP32, ele já tem o Wi-Fi, né? Então, acho que agora entendi. O Arduino, você coloca a Ethernet Shield, ou uma placa Ethernet, e o ESP32, você coloca ele já direto no Wi-Fi, né? Tranquilo, dá sim, porque ambos estão na internet, ou na intranet, como vocês preferirem, enfim, ambos estão aí se comunicando via TCP e IP. o que eu sugiro, tá, Diogo, é que você faça essa comunicação utilizando HTTP, tá bom? Talvez você encontre bibliotecas usando outra coisa, tá? De repente, você, um outro, né, uma outra opção seria você utilizar o MQTT em vez do HTTP, né, eita sopa de letra essa, né? O MQTT, você vai precisar ter um servidor em algum lugar, coisa até, tem alguns free, tá, que você não paga nada, mas, enfim, nesse servidor, você vai estar fazendo a comunicação dos seus dois equipamentos. Então, olha só, o ESP32 vai estar se comunicando com o servidor e o Arduino que tem lá o Internet Shield também vai estar com esse servidor. A informação pode ir para qualquer lado, tá? Então, o MQTT tem isso resolvido, é bem legal, ou seja, você pode mandar informação como você pode ler informação. E o servidor MQTT é como se fosse uma memória com variáveis, tá? Então, você cria aqui uma memória com variáveis, aí um atualiza essa variável, o outro lê essa variável. dessa forma. Isso é MQTT. O bom do MQTT é que você não precisa se preocupar com configuração de rede, né? Então, você bota em qualquer conexão, protocolo também via porta 80, ou seja, as portas que já o navegador usa, né? Para navegar na web, então é tranquilinho você fazer essa comunicação entre os dois. Já se você for usar aquele HTTP que eu falei, você vai estar comunicando um diretamente com o outro. Então, se um está fora da internet, o outro está dentro, né? Do seu roteador, você tem que fazer essa configuração no seu roteador para você ligar um com o outro, tá bom? Délfio, antigamente eu gostava de programar linguagem de máquina, TK90. É, Délfio, em Basic, né? Não era Basic? Pelo menos eu conheci o TK85, TK90, imagino que devia ser muito parecido. Você fazia os programas em Basic, cada comando que você mandava lá para o japonesinho, você tinha que dar um número de comando para que ele casse tudo na ordem, né? Então, você ia mandando 10, limpa a tela, 20, escreve qual o seu nome, 30, guarda o nome na variável X, 40, se o nome é tal, né? Era mais ou menos assim que a gente fazia os programas em Basic. Rick, para usar I2C com o Arduino Uno, tem como não ocupar as portas A4 e A5? Tentei usar os pontos de contato 16, 17, mas mesmo assim não ser, não permitiu usar as portas analógicas 4 e 5. Tem alguma dica? É, Rick, esse ponto de contato 16 e 17 que você falou, eu entendi que são aqueles pontos que estão depois da porta 13, né? Lá para o final, são as mesmas conexões que a A4 e A5, tá? Internamente está tudo ligado, é como se estivesse, como não? Lá dentro tem um jumper, tá? ligando um no outro, tá? Então, não, ou seja, você sim tem que ligar na A4 e A5. Usar fora dessas portas, olha, não sei se tem alguma biblioteca que faça isso, tá? Pode ser que tenha, como por exemplo, quando a gente quer usar o serial, em vez de usar 0 e 1, a gente usa a biblioteca software serial serial e consegue usar qualquer porta para isso. Talvez a I2C tenha isso, tá? Alguma coisa assim, como se fosse software I2C, alguma coisa assim. Ou seja, é viável. Eu só não sei se tem alguma biblioteca que faça isso, que seja bacana, tá? Mesmo a software serial tem alguns cuidados, não é a mesma coisa do que usar serial padrão, né? Tem alguns cuidados. Então, essa I2C, se você encontrar alguma biblioteca que permita, tá? Você ligar em outra porta, talvez seja uma solução. Agora, uma outra ideia, se você precisa de porta analógica e não tem no seu projeto, é você usar um módulo que é o ADC. O módulo ADC, ele vai te adicionar quatro portas analógicas e ele também é I2C, tá? Então, você vai ligar ele também no barramento I2C e ele acaba te aumentando em quatro portas analógicas, tá? Você pode ligar quatro portas e via I2C você lê esse seu sensor analógico, tá bom? Procura por esse módulo ADC. Deixa eu ver até se eu consigo te mostrar aqui, se eu não desmontar tudo aqui, as prateleiras. É até aqui, ó. Esse estava na mão. É esse módulo aqui, olha. Ele é bem basiquinho. Então, ele tem as conexões I2C, que são duas, né? SDA e SCL e ele tem quatro conexões analógicas. Aqui atrás, não dá para ler aí, né? Não dá para foco, não dá para focar, mas esse módulozinho aqui resolve bem, tá? Eu acho que custa, um módulo desse custa aí na faixa de 15 reais, por aí. Beleza? Fica a dica. Gente, está chegando no final, mas se tiver pergunta ainda, vamos lá, vamos lá. Vou tentar não deixar ninguém aqui sem resposta. Carlos, gostaria de entrar nesse mundo por onde eu começo? Carlos, olha, primeiro, eu vou te recomendar, eu tenho uma aula online que eu deixei gravada, assiste lá essa aula online para você ver como que é a dinâmica de aprender a programação de Arduino, tá? Essa aula online, aqui mesmo na descrição da live, quem não sabe direitinho aqui do YouTube, embaixo dos vídeos, seja live, seja vídeo normal, tem uma descriçãozinha que o pessoal escreve coisa lá. E fica ligado que tem um botão lá ver mais ou mais detalhes, alguma coisa assim, aperta esse botão que vai abrir a descrição e você vai ver lá os links que a gente colocou. Aqui na tela, o Tiago já colocou para a gente aqui esse link, curso de arduino.net, aula online, tá vendo? Só não tem essa exclamaçãozinha no final que é só um símbolozinho aí que o Tiago colocou aqui na tela, tá? Então, aula traço, né, o sinal de menos, online. Então, essa é uma dica, começa por lá, faz uma, essa aulinha, acho que é 40 minutos, se não me engano, para você ter uma ideia. Se achar legal, né, é isso que você quer, você pode comprar um kitzinho, né, de arduino, tem por aí para vender vários, onde você vai comprar não só um arduino, comece pelo arduino uno, tá bom? Eu gosto de citar isso porque muita gente fala, quando está vendo lá as opções para comprar, tem arduino maior, tem arduino mais potente, tem um monte de modelo, mas para aprender, o melhor é o arduino uno, que é o que faz quase todos os projetos, e é tudo basicão, não tem segredo, tá? O que menos tem segredo. E aí, com esse kitzinho, começar aí, fazendo aulas aí, acho que é uma boa, tá bom? Eu, né, claro que, eu comecei dessa forma, mas já tinha a minha base de programação, tá? Então fica a dica aí para dar uma estudadinha nessa parte de programação básica e também a parte de eletrônica básica, para ter uma ideia bem básica mesmo, tá? Não é, poxa, vou ter que fazer um curso de eletrônica, é bem básico, bem básico mesmo. Assim, diria para aprender, saber o que são aquelas três coisas clássicas, né? Resistência, corrente e tensão. Isso é o mínimo que tem que saber para, de novo, não é para criar coisas, né, para fazer projetos eletrônicos, não é não, só para ligar as coisas no lugar certo e saber o que você está fazendo, ligar a fonte certa, tá bom? É isso, gente, tem mais perguntas aí, deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem mais. Gamer Hover, estou criando um projeto que digita sozinho e mexe o mouse em um determinado lugar do monitor e fazer o clique no ícone, qual ordem você me indica? Gamer, com certeza, o Arduino Leonardo, tá bom? É esse cara aqui, Deus, toca ele aqui, esse cara aqui, Leonardo, tá bom? porque, é como eu falei, ele, uma vez que você liga o USB no computador, o computador vai achar que ele é um mouse e ele é um teclado, e aí você tem as bibliotecas keyboard, que eu citei agora há pouco, e você tem também a biblioteca mouse, se não me engano, é mouse mesmo, tá, mouse.h, e você manda, o que você programa aqui, você manda comandos de mouse e de teclado lá para o computador. Alternativa para o Arduino Leonardo, você fala, poxa, mas o que eu quero fazer está muito grande, então você tem o Arduino micro, esse micro é a mesma coisa, tá bom? O chip aqui é o mesmo, é só uma plaquinha mais compacta, tá bom? Mas o micro ou Leonardo? Fica a dica aí para vocês fazerem projetos com teclado e mouse. FPC, qual faculdade para fazer, para usar o ramo de programação com o Arduino? Olha, assim, eu não vou poder responder com experiência própria, tá, porque no, a faculdade que eu fiz foi ciências da computação, e hoje eu não sei, na época não tinha Arduino, lembro que tinha lá eletrônica, tinha uma aula que eu tive de eletrônica, talvez hoje em dia, né, em substituição daquela matéria de eletrônica, talvez eu tivesse alguma coisa de Arduino, consciências da computação, mas eu acredito que uma carreira mais ligada à engenharia da computação seja mais, seja mais, né, mais direcionado a isso, tá, a programação com Arduino, porque na engenharia da computação você vai estar mais voltado a desenvolver soluções de computação, né, na carreira de ciências da computação, você vai ter mais enfoque em você utilizar soluções, programar, desenvolver, mas na parte do hardware, ciências da computação não vai muito a fundo, não, acredito que engenharia da computação é mais indicado, tá bom? É isso, gente, bom, estamos chegando aqui na hora, eu vou agradecer muito, tá, aqui a presença de vocês e vou dar uma última dica que é o nosso Telegram, gente, já falei logo no início, mas aqui embaixo na descrição também tem o link, ó, Telegram, tá, esse t.me é o link lá do nosso canal, tá bom? Assim vocês vão receber aí notificações de próximos vídeos, perguntas, a gente tem feito lá uma dinâmica bem legal, inclusive a última enquete que a gente fez lá foi bem legal, viu, obrigado aí quem participou, sobre o nosso, a nossa série Desbugando, então, hoje foi um logicando, certo? Essa série já tá, né, já tá conhecida, a gente vai continuar, enfim, mas estamos começando essa outra série que é a Desbugando, tá fazendo projeto, não sai do jeito que eu queria, o negócio não funciona, no meio que dá pau, para tudo, vem pro Desbugando que a gente vai te ajudar, seja pra você mandar o seu projeto, pra gente desbugar aqui ao vivo, ou seja, pra você só assistir e ver como que a gente faz pra desbugar, né, pra você acompanhar, do mesmo jeito que aqui, o logicando, você acompanha como que a gente monta a lógica, pra você montar a sua e se bugar, né, como que você desbuga, é o Desbugando que vem aí pra resolver isso pra vocês, eu convido vocês a participarem, ok? Gente, uma ótima noite aí, fiquem com Deus, um bom descanso, e a gente se vê por aí, tá bom? mais lives vindo por aí, mais vídeos também, mais conteúdo. Lá no Instagram a gente tem colocado também conteúdo todo dia, conteúdos pequenininhos e rápidos, fica a dica também no Instagram do Brincando com Ideias, tá cada vez mais caprichado. Desbugando com Ideias, é isso aí, Henrique, obrigado e valeu. Silvio, obrigado aí, um abraço a todos aí. Wesley, obrigadão, Wesley. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.